Regis, você quer um café? Hoje eu tô a pampa. Eu tomei café na casa da vizinha. Oi? Tudo bom? Que vizinha? Quanto zanzá tem? Regis, você não se dá conta das coisas que eu faço por você, não? Doralice, a surpresa não era variar o cardápio? Então, ele foi na vizinha pra dar uma variada nas paradas diferentes. Doralice, você tá ligada, que eu já tô meio de saco cheio desse rango do Américo. Mas isso é, viu? Quem é que tá aguentando? Ninguém tá aguentando mais isso. Mas olha só, Regis, a gente tem uma surpresinha pra você na hora do almoço. É mesmo? E o que é essa surpresa aí? Se quiser, a gente vai lá no quarto que eu te dou um spoiler. Nossa, eu vou. Mas, mano, nós já pode ir dando play ali na escada. Bora, vem cá. Cuidado que eu já vou até rebobinando a fita aqui. Tio, você tá sentindo esse cheiro? Cheiro? Desculpa, eu sou um velho. Segurei o que deu. Tio, a comida! Não! Meu Deus do céu! A comida! Apaga! Apaga aqui, nada! Apaga aqui, nada! Olha só! Ai, que catástrofe! Você queimou o escondidinho! Tio, pelo amor de Deus! Me ajuda, tio! O que eu faço aqui? Nossa Senhora! Olha, se a Doralice perceber isso, se ela souber, a coisa vai ficar feia pro seu lado. Tio, a coisa ficou feia pro meu lado desde que o senhor foi me visitar no berçário. Eita! Eita! Nossa Senhora! Que cheiro! Que isso? Saravaca é o seu nome? Que isso? Que isso? Que que tá acontecendo aqui? Que cheiro é esse aqui, Américo? Foi o Astolfo. Nossa! Seu Astolfo, que coisa feia! Seu Astolfo! Desculpe, desculpe! O senhor tem processo de cremação, seu Astolfo? Que isso? Reza pela sua alma porque o corpo já cedeu-se! É, é... A validade tá pra fora aí! É ruim, é ruim, é ruim. É ruim, eu sei. Como é que eu quero falar contigo? O seu patrão, por acaso, sabe que você tá voando por aí? Me deixa, Américo. Acabei de bater um pratão, tô de barriga cheia. Comi um escondidinho delicioso, maravilhoso lá do restaurante, inclusive. Tô até me sentindo inchado. Isso aí, você já é inchado. Ó, o senhor me respeita, hein? Que eu não dou essas confiança pro senhor, não, viu? Tô brincando! Nunca brinquei com você dessa forma! Ah, nunca brincou? E agora... Nunca brincou! Inclusive, o meu patrão liberou a gente porque ele tá pintando lá. Acabou a tinta dele, ficou boladão, mas também bem feito. Bem feito quem mandou comprar uma tinta que ninguém nunca ouviu falar, tipo Púrpura cintilante! Púrpura cintilante! Púrpura cintilante! Ridículo, ridículo! Olha, falando nisso, vou dar uma relaxadinha lá no meu quarto. Qualquer coisa você me chama, tá bom? Tio! Púrpura é a minha cor da sorte, tio! O que é isso? Púrpura é a minha cor da sorte? Tá doido? Púrpura é a tinta que o cara do restaurante precisa. Ah! Então vou ver se ele não quer trocar por umas marmitas de escondidinho de carne! Ah, tá bom! Pera aí, mas como é que você vai repor essa lata de tinta depois? Tio, isso aqui não tá parecendo obras de igreja? Tá! Então eu vou rezar pra dar sorte! Fala o seguinte, vai lá no quarto da Doralice, dá uma segurada neles lá que eu vou tentar evacuar essa fumaça toda! Eu vou, eu vou! Vai, 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 vai! Vai rápido, tio! Pode confiar em mim, seu tio! O seu tio, ele é chupimpa! O seu tio é poderoso! O seu tio é o seu tio! Ai! Ai! Ai, Regis! Tá sentindo pegar aqui no meião? Ai, tô sentindo! Ai, tá gostoso! Regis, você lembra da tinta que eu te falei? Púrpura cintilante? Então eu comprei, tá aí! É mesmo? É, você podia fazer aquele negócio que você faz na parede, rebocar ela toda assim, arrumar e depois pintar de tarde, né? Você não vai me contar daquela surpresinha que você falou lá na sala? Ah, vou! Eu mandei o Américo fazer um escondidinho pra você! Ah, eu não acredito! Finalmente alguma coisinha bem gostosa nessa casa que seja uma novidade, né? Uai! E eu não conto? Não, você é muito gostosa, mas novidade já tem uns 20 anos, né, Helena? Ih, cojei! Ih, azedou! Tô, gente! Olha só! Vai lá fazer suas coisas, seu serviço, tá cheio de serviço e eu também vou dar açaí! Ai, mas que cheiro! Calma, calma, calma! Não, não saiam! Que bonito! Vocês deviam aproveitar mais esse tempo, esse idilho amoroso num lugar tão confortável, num lugar lindo, recém-reformado! Nossa, aproveitem! A vida é curta! A gente tá sentindo esse cheiro aqui, Leite? Horrível! Meu Deus do céu! Foi você, seu Astolfo? Infelizmente foi! É, a vida é curta, mas a sua é longa, né? Vou te contar, seu Astolfo, a gente tá aqui na torcida pro senhor falecer e nada, hein? Pelo amor de Deus! Sabe o que é que eu vi? Não, é pra vocês ficarem aqui no conforto, ficarem aqui na sua amizade, porque é o seguinte, tá atrasado o almoço, então vocês vão ficar lá desconfortáveis, tá um cheiro realmente... Seria maravilhoso, tá? Mas acontece que eu entorjei e, ó, esse daí tá cheio de serviço pra fazer! Vai pintar o que o negócio passa e reboco! Pode deixar! Alô! Oi! Ah, então, eu peguei o panfletinho do senhor, com um rapazinho... Um rapazinho do marketing, é? Isso, ele deve... Aham! Ah, do marketing não? Ah, ele é panfleteiro? Eu sabia que ele era panfleteiro, eu sabia. Então, eu queria ver com o senhor assim, eu soube que o senhor tá precisando de uma tinta púrpura, né? De cor púrpura. Então, eu tenho. Ó, então, a púrpura é o seguinte, você passa na parede... Ah, então, caso o senhor se interesse, eu queria fazer uma proposta de trocar a tinta por umas marmitas. O senhor aceita? Então tá fechado, olha só. É... Daqui a meia hora lá na pracinha, tá bom? Tchau, 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 tchau. Ô, americão! Não veja a hora de experimentar o seu escondidinho bem quentinho e gostoso, hein? Quentinho, gostoso e consistente. Tchê, tchê! Alá! Alá, alá! Alá, alá! Alá, alá, alá! Alá, meu bom, alá! Não, alá tá, tá lá. Ah, tá, tá lá, né? Olha só, eu vou precisar dar uma saída, tá bom? É... É... Avisa as crianças que elas já estão chegando. Tá. Fala pra elas que a comida delas deve estar chegando também, tá? Cara, mas se elas perguntam onde você foi, o que que eu falo? Eu vou mentir! Alá, alá, alá! Vamos tentar dar uma distraída no Reginaldo pra ver se eu consigo pegar a tinta. Vamos lá, vamos lá. Hum, que legal! Pedreiro engajado na massa, o som do paredão. Ih, hi, hi! Cê tá ligado que é no paredão que eu reboco geral, né? Hum, tá certo. Aqui, dá uma olhadinha lá, parece que a pia tá com vazamento, a pia do banheiro. É, tá um caos, vai lá, vai lá, vai lá. Essa casa aqui, ela é pior que dívida, irmão. Cê cobre uma, parece outra, é maior ainda. Vou lá dar uma olhada nesse banheiro aí, ó. Mas vou aqui, ó. Vou só no bairão. É isso aí, é isso aí. Tio, tio, toma conta direitinho aí, ó. Toma conta direitinho. É, porque eu vou lá tentar resolver isso aí rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica de olho, tio. Tá, tá, fico de olho. Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo